Naturalmente, como responsável pela comercialização de petróleos internacionais, o Oriente Médio é de extrema importância para a Petrobras, como uma região que tem um papel importante na hegemonia, as empresas têm um papel importante, hegemônicas na questão energia no mundo, petróleo especificamente. Entendemos como bastante profícua e importante a participação num evento como esse, essa parceria empresa-governo através do Ministério das Relações Exteriores, facilitando e a gente buscando incrementar relações com as diversas regiões do mundo. Então, foi com muito prazer que eu recebi esse convite. Especificamente, a Petrobras tem uma relação comercial de longa data com empresas dessa região. E a região sendo grande produtora de petróleo, significa algo que, em uma região que a gente sempre mantém um foco, um olhar e acompanha como é que está acontecendo. E quando a gente pensa em petróleo e energia, naturalmente, isso remete à geopolítica. Então, acompanhar, entender e essa troca entre empresa e governo nesse sentido faz todo sentido. E quando a gente pensa em petróleo e energia, naturalmente,